Fala galera Zulina, bem-vindos mais uma vez ao canal Tudo Na Tornada deles, me chamo Theo Sousa, nosso canal informativo do Leão Azul Paraense. Eu já peço de coração, deixem um like pra gente, te inscreve no canal, siga a gente nas nossas redes sociais, aqui ó, nosso Instagram que está bombando lá, arroba tnd underline cr33, arroba tnd underline cr33. Então, te inscreve, é de graça, absolutamente 0800, porém, quem puder ajudar um pouco mais a se tornar membro do canal, basta clicar aí embaixo, seja membro, que você ajuda muito, vai ajudar muito o nosso trabalho, você não tem ideia. O clube do Remo que segue de mal a pior no Campeonato Brasileiro da Série C, apenas 4 pontos, né, tem times aí na Série C que ainda não jogaram as 5 partidas e consegue estar no G8. E o Remo em nenhum momento entrou no G8. O Remo segue todas as, tudo, 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 a cartilha completa para o rebaixamento da Série D, pessoal. É verdade, ela é doída, porém, ela tem que ser dita. O Remo tá fazendo de tudo e mais um pouco para não cair, né, na verdade, para cair para a quarta divisão. O momento do Remo é super delicado. O clube do Remo vai ter dois jogos fora de casa agora, contra o Náutico e o Sampaio Correia, que a gente não consegue olhar no horizonte e ver uma alternativa para que o clube do Remo, pelo menos, traga de lá um ponto, dois pontos, o que não seria necessário. O Remo tem que trazer fora de casa aí três a quatro pontos. A gente não vê, na prática mesmo, como o Remo vai conseguir fazer isso. O clube do Remo que está destroçado internamente, o clube do Remo que está destroçado psicologicamente, o clube do Remo que está sem comando tático, sem comando técnico, o Remo que está sem presidente, o Remo que não tem vice-presidente, o Remo que não tem diretor de futebol, o Remo que não tem executivo. O Remo, na verdade, não tem nada. E como eu falei ontem na live, inclusive, quero agradecer a todos vocês pela live de ontem, um sucesso, muita gente. Já peço perdão, saiu alguns palavrões, mas eu sou torcedor também. Apesar da gente ser muito realista, da gente ser mais razão do que emoção, a gente tem um pouquinho da nossa emoção. E ontem não tinha como não esbravejar e falar todas as verdades que o torcedor conseguiu se sentir representado. Então, voltando ao raciocínio, o clube do Remo está no meio do mar, a deriva, sem rumo. Jogadores ontem dentro de campo, até que no primeiro tempo não foi tão ruim. Não seria hipócrita aqui. No primeiro tempo do Remo não foi ruim, os jogadores correram, tentaram, tiveram oportunidade de gols. Mas, com um jogador chamado Ribamar, com um jogador que é inimigo do gol, com um jogador que por onde passou foi avacalhado, Chapecoense, Vasco, Náutico, todos os clubes que esse cara passou, ele foi motivo de chacota. O Papelinho, que deu uma entrevista dizendo que uma hora jogador ruim vai foder com o clube, ele contratou este cara. E em uma entrevista ele falou que o Ribamar viria pra cá pra correr. Número 9 do time vim pra correr e não pra fazer gol. Apenas no clube do Remo que acontece isso. A grande verdade é que se nós formos falarmos, se nós formos falar, perdão, do que tem que ser feito dentro do clube do Remo, a palavra é simples. É pegar um saco, jogar essas pessoas tudo dentro, fechar e jogar no lixo. É isso que tinha que ser feito. Mas a gente sabe que como o Remo está perdido, o Remo está sem deriva, o Remo está entregue ao caos, entregue ao amadorismo, a falta de planejamento, a gente sabe que isso nada vai acontecer. Se não vejamos, o clube do Remo perdeu o Campeonato Paraense, perdeu a Copa Verde e não aconteceu nada. As dispensas de jogadores não houve. Jogadores foram emprestados porque o Remo não tem dinheiro. E a gente falou isso aqui há muito tempo atrás que o Remo não tinha dinheiro. O dinheiro que tinha em caixa, que não era muito, foi tudo pro bolso do Catalá. O dinheiro que era pra ter no clube do Remo, das falsas promessas que o antigo presidente falou, e enganou muitos, a mim nunca enganou, isso nunca aconteceu. As cotas de patrocínio do clube do Remo estão bloqueadas no Tribunal Regional do Trabalho, perdão, no TRT. Então o clube do Remo realmente não tem rumo administrativo e também não tem o dinheiro para o cara que pudesse fazer algo. E mesmo que tivesse dinheiro, o pessoal não iria mudar em nada. Theo não iria não, pessoal. Porque a folha do Remo é exorbitante, ano passado foi também exorbitante, ano retrasado também, na Série B e Idem, e não fizeram nada. Não adianta você ter muito dinheiro quando você não tem gestão. Não adianta você ter muito dinheiro quando você não tem pessoas para administrar este valor. Outros clubes da Série C não têm a metade do que o Remo tem de torcida, de tradição e de dinheiro, patrocínio. E hoje consegue ser muito superior ao clube do Remo, mesmo sem ser muito brilhante. Mas consegue ser superior ao Remo. Imagine esses clubes com o patamar financeiro que o Remo tem, pelo menos na sua folha salarial. O clube do Remo hoje não tem sequer um camisa 10, o que o Remo contratou fica no DM. O Remo não tem um atacante de área. Os jogadores que o Remo contratou para a Série C são mais fracos do que já estavam aí e perderam Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Parágrafo. Os sucessivos erros não foram suficientes para traçar um plano, para ter o mínimo de planejamento para uma Série C, para que a gente pudesse sair desse marasmo. Nada adiantou perder a Copa do Brasil, ser humilhado na Copa do Brasil, nada adiantou sair da Copa Verde e nada adiantou perder o título para o nosso rival, o Paissão do Esporte. Nada serviu de aprendizado. E já diz o ditado, errar era humano, que existe no erro. Você está aprendendo, as três, quatro vezes já se torna um cúmulo da bizarrice, da balbúrdia, da burrice. E o clube do Remo não aprendeu absolutamente nada. Na verdade, o Remo não deixa de fazer as coisas por causa dos erros deste ano, do ano passado. São seis anos do mais puro suco do amadorismo, do mais puro suco da falta de consideração com o seu torcedor. O certo seria pedir para sair, porque você não tem comando, você não tem capacidade para ficar num clube gigantesco, como é o clube do Remo. Mas a gente não faz isso, porque a torneira jorra água. E vocês entendem quando eu falo jorra água. Jorra muita coisa pela torneira chamada Clube do Remo, filho da glória e do triunfo, ali pela sede social, pelo bainão. Jorra muita coisa positiva, para que essas pessoas possam se sobressair em cima do Remo e não fazer absolutamente nada pelo clube exúdio. O clube do Remo vive uma fase que não consegue olhar para cima para o G8. São 20 clubes, o Remo não consegue ficar dentro do G8. São três derrotas, um empate e uma vitória às duras penas. Todo mundo sabe como foi, semana retrasada, com gol no apagar das luzes com o Italo. Italo esse que com 37 anos joga de meio campo. O Ribamar, o inimigo das redes, não é demitido, não é emprestado. E nem sequer, nem sequer dentro do bainão se ouve falar isso. Porque é o queridinho do treinador. Treinador esse que está mais perdido, muito perdido. Inclusive era para ter sido demitido quando o Remo deixou de ganhar pelo menos um repá, três empates e uma derrota, porém duas eliminações. Que mantivesse por um, dois jogos. Quando o Remo perdeu ali no máximo, no máximo era para ter sustentado ele ali. E era para ele ter saído do Clube do Remo. Isso não aconteceu. Isso não vai acontecer, porque o Clube do Remo não tem dinheiro para assim fazer isso se tornar uma realidade. O Clube do Remo ficou com um zagueiro que entregava a Gol Ícaro por muito tempo. E só saiu por empréstimo. Natan, a mesma coisa, lateral que entregava a Paçoca lá atrás, por empréstimo. O Remo está totalmente perdido. Eu temo muito, venho falando isso nos vídeos, que o Remo vá para a quarta divisão. Se Deus quiser, e abençoar, e é a sorte, sorrir para o Clube do Remo pelo terceiro ano consecutivo, a gente vai conseguir ficar numa Série C. Aí realmente é para ir de joelho. De Salinas, de Mosqueiro, de Oteiro, para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Porque será um milagre. Milagre, como já diz, e não tem explicação. E é inexplicável. O pior era o Clube do Remo, de baixo na madeira, cair para uma quarta divisão, e a do Cidadão realmente não ter forças para sustentar o clube como foi em 2015. Muito difícil a situação do Remo, periclitante, sem comando. Estávamos lá ontem no estádio, e o presidente fumando, o executivo que teve problemas cardíacos, mas já estava lá, isso me suspeita muito. Desesperado. Não adianta se desesperar. Colocar o simplante igual o meu aqui para baixo. Porque vocês que têm que dar rumo ao time. Porém, não é questão de querer dar. Uma coisa é você querer, outra é você não ter capacidade. E dentro do Remo ninguém tem capacidade para fazer nada. A gente vai levando, restam aí 14 partidas, né? O Clube do Remo vai precisar ganhar aí pelo menos mais 6 partidas para fazer 18. Os 4 que têm 22. E contar com a sorte. O problema é que o Remo não vai ganhar todas as partidas em casa. Já perdeu uma e empatou outra. Só ganhou uma, as duras penas. O Remo não vai conseguir tirar pontos dos adversários fora de casa. Não ganhou um ponto sequer até agora. Como não pensar num rebaixamento? Seria prematuro da minha parte? Talvez. Se o Remo tivesse pelo menos um rumo. Porém, o Remo de 2024, apesar de ter... Uma campanha melhor do que a do ano passado. O Remo estar pior do que o ano passado. Porque olhar a tabela neste exato momento, ela engana. Você tem que olhar a projeção do que acontece dentro do seu clube. E o que acontece dentro do clube do Remo é desesperador. É pior do que foi o ano passado. Sem comando tático, técnico. Sem executivo, sem diretor de futebol, sem presidente, sem os dois vices. O Remo não tem nada. Hoje vai ter uma reunião extraordinária dentro do Remo. Esperamos que... Eu não vou implorar, não. Fica até vergonhoso para a minha cara. Dentro da sede do clube do Remo vai ter uma reunião extraordinária. E vamos ver se os beneméritos, os grandes beneméritos, se os conselheiros do Remo vão fazer alguma coisa. A gente espera que dê algo. Porque se não der, realmente a situação do Remo vai ficar mais vexatória ainda. Vai ter lá também uma mobilização dos torcedores de forma pacífica. Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que o clube do Remo, nos próximos dois jogos, traga pelo menos uma vitória. Se não, entraremos de novo na zona de rebaixamento e pouco vai poder se fazer. Canal Tudo Nosso Anadejo, galera. Um abraço. Até qualquer momento. Fui. 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 Obrigado.